A usina de Belo Monte no Pará entrou em operação hoje. A presidenta Dilma Rousseff participou em alta mira da cerimônia. A previsão é que a usina forneça energia elétrica para 60 milhões de pessoas em 17 estados do Brasil. Belo Monte é a maior usina 100% nacional, já que Taipu é metade brasileira e metade do Paraguai e a terceira maior hidrelétrica em construção no mundo. Localizada no rio Xingu, no centro do Pará, está sendo projetada para produzir até 11.233 megawatts de energia. Mas como o funcionamento da usina depende do regime de chuvas e da vazão do rio, a expectativa é de uma produção média fixa de 4.571 megawatts de energia, suficiente para abastecer 18 milhões de residências em 17 estados. Esta quantidade de energia só deve ser alcançada em 2019, quando as 24 turbinas de Belo Monte estão previstas para entrar em operação. Depois de quase cinco anos de obras aqui em Belo Monte, a usina hidrelétrica entra em operação comercial, adicionando quase 650 megawatts ao sistema interligado nacional, o que representa pouco mais de 14% da média de geração de energia prevista para a usina. Entre junho de 2011 e dezembro do ano passado, já foram investidos mais de 30 bilhões de reais na hidrelétrica. Doze municípios do Pará estão na área de influência da usina, além de comunidades indígenas. Para compensar o impacto ao meio ambiente, um plano básico ambiental está sendo colocado em prática. Já foram investidos quase 4 bilhões de reais em saúde, educação, habitação, saneamento básico, segurança e assistência social. Entre as ações, 4.100 casas e 286 salas de aula já foram construídas, além da implantação de 220 quilômetros de rede de esgoto e 170 quilômetros de rede de água potável. A presidenta Dilma Rousseff destacou Belo Monte para o planejamento de energia no Brasil e lembrou que a usina atende a compromissos ambientais do país. Com Belo Monte, nós evitamos de poluir não só aqui a região, não só o Pará, não só a região norte. Nós evitamos de poluir todo o Brasil quando todas as 24 unidades estiverem operacionais. Elas serão uma segurança para o nosso país, uma segurança para garantir o crescimento do país, para garantir que haja energia disponível. Dilma destacou também os investimentos em linhas de transmissão e geração de energia nos últimos anos. De 2011 até agora, nós colocamos quase 30 mil megawatts no sistema. Eu vou dar um período para vocês compararem. Vou dar o período do governo Fernando Henrique Cardoso. Oito anos, oito anos. Se nós fizemos quase 30 mil megawatts, ou seja, 29.987, faltando, portanto, 13 megawatts para dar 30 mil, isso em cinco anos e cinco meses. Eles, em oito anos, fizeram só 21 mil. 418, por isso teve racionamento. E fizeram só 10 mil quilômetros, quase 11, de 11 mil quilômetros de linha de transmissão. Nós não. Nós fizemos 28 mil e poucos quilômetros. É por isso que, mesmo num momento muito duro, nós não tivemos nenhum problema e fomos capazes de não ter racionamento aqui no Brasil.